Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza do amor Como a flor Como o sol Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade 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 que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Voltar Existiria a verdade Dede Existiria a verdade A pela Amém. Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade 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 Existiria a verdade